E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo as principais notícias da política para você no quadro Dia a Dia da Política, que apresentamos de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã. E eu quero desejar para você, nesse dia 17 de dezembro de 2018, eu quero desejar para você que você tenha uma ótima segunda-feira e que essa semana para você seja uma semana maravilhosa. Ok, pessoal? Vamos junto, que hoje nós temos muitas notícias de sexta, de sábado, de domingo, que eu vou passar para vocês. E eu queria, antes de passar essa notícia, convidar você que não é inscrito no meu canal a se inscrever no canal. Quero convidar você a deixar aquele joinha mesmo antes de assistir o vídeo todo, pois, como eu disse para vocês, as pesquisas comprovam que as pessoas assistem o vídeo e esquecem de deixar o joinha. Então, pessoal, não cometam esse erro. Dá o joinha primeiro e depois continuem assistindo o vídeo. Ok, pessoal? Então, vamos juntos. E a primeira notícia que eu tenho para você hoje é uma notícia muito interessante. Observe bem. Venezuela e Cuba são convidados para a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro e depois são desse convidado. O Ernesto, o ministro das Relações Exteriores, indicado por Bolsonaro, que vai assumir em janeiro, Ernesto Araújo disse assim no Twitter, né? Em respeito, olha aí, ó. Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do presidente Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia e do triunfo da vontade popular brasileira. Todos os países do mundo devem deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela. O Ernesto Araújo disse isso sobre a Venezuela, mas Cuba também. Depois, um pouco mais à frente, o Bolsonaro reafirmou que Cuba não seria também convidado. Mas escute bem que coisa interessante. Quando o Ernesto Araújo disse isso, logo em seguida se manifestou o ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Ministro das Relações Exteriores da Venezuela, o Jorge Arreaza, ele disse o seguinte, né? Primeiro, aqui pude eu ler, ele botou o jogo no Twitter, aqui pude eu ler para as duas notas diplomáticas oficiais enviadas pelas autoridades brasileiras, evitando o governo venezuelano ao presidente Nicolás Maduro. Então, ele postou uma nota, olha aí a nota aí, demonstrando que o governo do Brasil convidou o Maduro para estar presente na cerimônia de posse de Jair Bolsonaro. Aí ficou a questão, convidou ou não convidou? Aí os repórteres foram até o governo atual de Michel Temer para saber se tinham convidado ou não, e eles não se pronunciaram. Então, o que que acontece? Parece que o governo atual do Brasil, de Michel Temer, emitiu convite para todo mundo, para estar presente na posse do novo presidente do Brasil. Então, o que que acontece? Como o Jorge Arreaza disse que tinha sido convidado e mostrou a notificação de convite, aí o Bolsonaro, né, oficialmente pelo tweet, desconvidou a Venezuela para estar presente. Disse, já que vocês estão com comprovante aí que estão convidados, Então, vocês estão desconvidados. E foi isso que o Bolsonaro fez. A Venezuela não está convidada, o Maduro não está convidado para estar na posse de Bolsonaro, e o Bolsonaro afirmou também que não quer Cuba na sua posse. O Bolsonaro disse que não compactua com governos de ditadores que estão fazendo o povo sofrer. Então, gente, é muito interessante esse posicionamento de Bolsonaro, é um posicionamento estratégico na região. O Bolsonaro deixou bem patente também que esse governo deles tem apoiado, são apoiados pela esquerda do Brasil, que são opositores ao governo de Bolsonaro. Então, o Bolsonaro disse que não quer esse pessoal na sua posse. Muito bem. Agora, tem gente aí também que eu acho que vai engrossar essa filha em, vamos dizer assim, amor seus companheiros, né? Por exemplo, a Bolívia. Daqui a pouco o Evo Mogheri vai dizer, Ah, se Cuba não vai, se Venezuela não vai, eu também não vou, né? Aí, daqui a pouco, talvez o presidente de Equador. Se Cuba não vai, se Venezuela não vai, eu também não vou. E daqui a pouco, até o presidente do México, que ganhou agora, gente, né? Ele vai chegar e vai dizer, Ah, se Venezuela não vai, se Cuba não vai, eu também não vou. Será? Vamos ver os próximos capítulos. Eles foram convidados, né? Quem não foi convidado? Cuba e Venezuela. Então, deixa essa notícia para você. Muito interessante. Eu estarei na posse. Espero que você esteja também. Ok, pessoal? Vamos junto. Segunda notícia do dia. Uma notícia interessante. Eu não fiquei comentando esse assunto. Mas agora que explodiu, João de Deus se entregou. Todo mundo ficou muito conhecido esse médium, João de Deus. Apareceu várias vezes no programa da Xuxa. A Xuxa deu muito espaço para ele. É muito conhecido, conhecido mundialmente. O seu médium vinha pessoas do exterior para participar das suas sessões. E, de repente, começa a pipocar várias denúncias de abuso sexual. E o João de Deus achava que estava acima do bem e do mal. Já se sentia um Deus, uma entidade divina que não poderia ser tocada. Estava no Brasil, tal, tal, em Goiás. Mas aí ele deu uma bobeira. Depois das denúncias, houve um saque de 35 milhões. E aí a justiça pensou, se ele está sacando esse dinheiro todo, é porque ele irá fugir para algum país que ele não possa ser preso. Então, a justiça agiu rápido e determinou a ordem de prisão de João de Deus. Foi procurado mais de 30 endereços para que ele fosse por aí preso. E logo depois, passou um tempo, ele se entregou. Então, gente, João de Deus se entregou. A justiça deu essa ordem de prisão porque achou que ele poderia fugir depois de um saque de 35 milhões. Essa história está sendo investigada. Cada dia que passa, aparece mais e mais mulheres abusadas por esse cara. Então, na verdade, o médium aí era um monstro, gente. Um monstro. Então, vamos ficar atentos ao dia a dia do que vai ser passado sobre essa situação. E mais uma notícia aqui interessante, né? O Fachin, gente, o Fachin, o ministro Edson Fachin, ministro do STF, ele disse que o STF é maior do que a Lava Jato. Mas eu não acredito que quando ele disse isso, ele disse de uma forma pejorativa. O que acontece é que o Edson Fachin disse que ele precisa ser feito algumas alterações na Lava Jato, tem algumas coisas de prazo, sob questão de delação. Mas ele deixou bem patente. O STF permanecerá. Mas a Lava Jato, ela tem começo, meio e fim. A verdade é que todas essas ações, ela tem que ter um começo, meio e fim. A verdade é que a Lava Jato, ela vai se desdobrando, desdobrando, desdobrando. E a Lava Jato nunca encontra o fim, porque é tanto podre nesse Brasil, que esse fim aí que o Edson Fachin disse, está difícil de chegar. Porque a Lava Jato já tem anos e anos e cada vez desdobre uma nova operação e continua cavucando, cavucando e aparece podridão. Então, tem um monte de políticos aí que adorariam ver o fim da Lava Jato, ou que terminasse a Lava Jato. Mas, para o bem do povo e felicidade geral da nação, para a desgraça dos corruptos, a Lava Jato continua com tudo, cavucando, cavucando e descobrindo cada vez mais sujeira. E é aquela história, hein, gente? Quanto mais cava, mais podridão aparece. E eu digo para você, o ministro Edson Fachin, ele substituiu o Teori Zavascki, né? Depois da morte do Teori Zavascki. E ele tem representado bem. Eu não posso reclamar, eu faço algumas reclamações do Edson Fachin, mas ele tem representado bem o Teori Zavascki com algumas ponderações. Ok, pessoal? Mas, no geral, eu acredito que ele tem feito uma boa representação. E vamos continuando aqui, mais notícia para você. E uma notícia interessante, gente. A Polícia Federal liberou, dá uma olhada em cima, os retratos do César e Batista. Como vocês sabem, o César e Batista está foragido. E é interessante que foi praticamente bem descrito, né? O Fuxi deu a ordem de prisão. A coisa não foi feita com inteligência, deu a ordem de prisão. Foi tudo na mídia. Aí o cara sabe que vai ser preso. O que ele fez? Fugiu, pernas para quem te quero. Então, a Federal está procurando o César e Batista. Diferente do João de Deus que se entregou, eu não acredito que o César e Batista vai se entregar. Não acredito. Eu fiz até uma pesquisa, uma enquete aí no canal, para descobrir, para entender. Para onde vocês acham que o César e Batista foi? Ele foi para a Bolívia? Ele foi para Cuba? Ou ele foi para a Venezuela? Ou para outro lugar? Aí teve um monte de gente, né? Que disse que pode ter ido para a Bolívia. Outros disse que ele já tentou ir para o Paraguai. Outros, né? Paraguai, Paraguai. Paraguai apareceu muito. Mas a maioria das pessoas disse que ele deve ter ido para a Venezuela. Será? E o César e Batista foi para a Venezuela? Então a gente não sabe. A gente sabe que ele está foragido. E a Federal acredita que o César e Batista está no Brasil. Mas, gente, se o César e Batista quiser fugir do Brasil, não é difícil. As fronteiras do Brasil são uma mãe. Você pode atravessar a hora que quiser. Atravessa de barco. Na hora que você quiser, você atravessa a fronteira do Brasil. Eu já atravessei as fronteiras do Brasil sem ser pelas pontes de embaixada, de fiscalização normal. Várias vezes eu não estava traficando nada não, tá, gente? Só atravessei há muitos anos atrás. E eu sei dizer para vocês que as fronteiras do Brasil são totalmente desguarnecidas. Então, a hora que o César e Batista quiser sair do Brasil, ele vai embora e vai para onde ele quiser. Essa que é a verdade. E continuando aqui para vocês, houve na Polônia a COP24, né? Que é aquela conferência do clima mundial. E contou com mais de 200 países. Essa COP do clima aconteceu na Polônia, que foi a COP 2018. E eles discutiram sobre as mudanças climáticas e como conter o aquecimento global. E parece que não chegaram no consenso. Dá uma olhada aí nas imagens e não chegaram no consenso de que resolver. Eu estou passando esse anúncio aqui para você, mas para trabalhar com vocês a questão que no Brasil, Bolsonaro anunciou que não queria a COP do clima aqui no Brasil. E por que Bolsonaro não queria, gente? Entenda. Quando o Bolsonaro declinou, anunciou que não queria a COP do clima aqui no Brasil, o Chile se pôs como candidato e ele foi escolhido para sediar a COP do clima que o Brasil ia sediar. Aí teve um monte de gente dizendo que o Bolsonaro é muito burro, o Bolsonaro é um becil. Eu vi muita gente comentando isso no Twitter. Ele deixou de fazer a COP do clima e agora o Chile foi lá e pegou. O Bolsonaro depois soltou o Twitter anunciando o seguinte, gente, eu estou começando um governo novo para fazer a COP do clima. Eu teria que gastar aproximadamente 500 milhões para sediar esse evento aqui no Brasil e o Bolsonaro deixou bem batente. Eu não acredito que o Brasil deva gastar esse dinheiro agora. Então o Bolsonaro disse, a questão é corte de despesas. Então o Bolsonaro fez algo pensado. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e o objetivo do Bolsonaro era fazer um corte de despesas. Ok, pessoal? Então antes de você sair por aí, meu nobre, dizendo besteira, entenda que o Bolsonaro não vai sediar a COP do clima aqui no Brasil porque gastaria aproximadamente 500 milhões. Gente, é muito dinheiro para sediar um evento desse mundial. Se for assim, então corte todos os eventos que tentavam vir para o Brasil, porque esse preço é muito caro, meu Deus do céu. É muito pesado mesmo. E uma situação interessante, esse final de semana, na sexta-feira para sábado, o jornal Globo soltou uma matéria comentando que Bolsonaro iria discutir sobre a pena de morte. Gente, quando o Bolsonaro viu no jornal o Globo comentando que ele iria discutir sobre a pena de morte, ele já se antecipou no Twitter dizendo, nananina não, eu não comentei nada sobre isso. Dá uma olhada aí. Ele soltou vários tweets depois comentando sobre isso, dizendo que o governo de Jair Messias Bolsonaro não comentou em momento nenhum tratar sobre a questão da pena de morte. O que que acontece? Eu sei que tem muita gente que é entusiasta, que quer a pena de morte no Brasil. Muitas pessoas que seguem Bolsonaro, que apoiam a Bolsonaro, que querem a pena de morte. Gente, vocês têm que entender que não dá para fazer tudo de uma vez. É uma coisa de cada vez. É igual uma escada, você sobe um degrau, depois outro degrau. E eu acredito que a visão do Bolsonaro, no futuro, é sim, que o Brasil venha a ter pena de morte, mas na atualidade o Bolsonaro quer subir um patamar de cada vez para botar o Brasil em ordem. Essa que é a verdade. Ok, pessoal? Então você que é entusiasta da pena de morte no Brasil, calma, stop. Vamos esperar o Bolsonaro tratar uma série de outras questões para depois passar para a pena de morte. Ok, pessoal? Então vamos junto aqui para você, que agora eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês. Pessoal, não sei se você conhece o jornal El Nacional. O jornal El Nacional é um jornal da Venezuela, um jornal que tem 75 anos de existência. E esse é considerado o único jornal impresso, jornal de papel impresso na Venezuela, que é um jornal independente, ou seja, um jornal que conta as verdades que o governo de Maduro está fazendo. E o governo do Maduro atacou tanto esse jornal, foi tirando apoio, foi atacando, atacando, que esse jornal foi perdendo, 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 perdendo força. E agora, depois de 75 anos, o jornal El Nacional anunciou o fim das suas edições impressas. Então o jornal El Nacional parou na Venezuela. Gente, é muito triste essa notícia. Um jornal que contava toda a verdade do governo de Maduro, que contava as verdades do governo de Chaves, vocês sabem que eles fecharam vários canais de TV, fecharam várias imprensas, e eles foram fazendo isso, sufocando, sufocando, começando a perseguir empresas que apoiavam, tentando tirar o apoio, e o jornal foi perdendo força, perdendo força. E agora, eles anunciaram agora, na sexta-feira, agora, essa sexta-feira que passou, eles anunciaram o fim das suas publicações impressas. Então não vai ter jornal El Nacional impresso mais. Mas, no meio de toda essa notícia terrível, ainda sobe uma notícia boa. O jornal El Nacional anunciou, os jornalistas do jornal, o pessoal unido do jornal, os comunistas anunciaram que continuarão pela internet denunciando tudo o que está acontecendo na Venezuela. Então você que não conhece, busca aí na internet, o jornal El Nacional da Venezuela, que vai estar contando pra você o que realmente está acontecendo na Venezuela. Ok, pessoal? E uma notícia interessante aqui pra vocês, uma notícia internacional. Essa notícia eu quero passar pra vocês. Os franceses, pessoal, voltaram às ruas para protestar contra Macron. Como todos vocês sabem, os coletes amarelos anunciaram uma série de manifestações, houve manifestação forte na França sobre uma série de ações do governo. O governo de Macron retrocedeu em várias coisas, achando que a manifestação ia acabar, mas os manifestantes estão determinados e agora eles querem o impeachment, ou como ele chama, a demichon de Emmanuel Macron. Então o negócio está quente, tá? O negócio está quente. Essa semana ainda eu trarei pra vocês uma matéria comentando quem são os coletes amarelos, por que eles se levantaram, quais são as suas reivindicações, e a tendência aonde é que vai chegar esse pessoal com toda essa manifestação. Mas vocês sabem que a França já soltou o exército contra eles, teve muita gente que ficou ferida, muita, muita gente, mas não conseguiu dobrar eles não. Eles continuam indo pra rua e eles querem a demissão de Macron. Ok, pessoal? Então, continuando aqui. E mais uma notícia pra vocês, uma notícia interessante. Essa notícia internacional. Como vocês sabem muito bem, os Estados Unidos estavam apoiando a... Estava apoiando a Arábia Saudita e estava apoiando os Emirados Árabes na guerra contra o IEM. Estava apoiando uma parte do IEM numa guerra dentro do IEM, que o IEM hoje conta-se como o país que está vivendo a maior crise humanitária de todos os países, é o IEM. E havia uma guerra, há uma guerra ainda, dentro do IEM, e uma parte é apoiada pelos Estados Unidos e outra parte é apoiada pelo Irã. Então há questões opostas aí. Mas o que que acontece? Na sexta-feira, sexta pra sábado, houve na Suíça, se eu não me engano foi Suíça, houve um acordo de paz entre o pessoal que estava em guerra no IEM, houve um cessafogo, tá? Pelo menos numa parte de uma região. E o Senado americano aproveitou esse cessafogo e votou o fim do apoio dos Estados Unidos à guerra do IEM. O presidente americano Donald Trump ficou muito revoltado por isso, porque ele estava dando total apoio à parte que ele estava defendendo, mas o Senado americano já votou e eles querem o fim do apoio dos Estados Unidos à guerra do IEM. E vamos ver como que vai ficar isso aí. Eu até tô com uma matéria que eu vou trazer pra vocês, sobre os dez países que em 2009 terão uma crise humanitária. São vários, tá? E a Venezuela contra esses dez países que estão vivendo uma das maiores crises humanitárias de toda a humanidade. Então eu vou estar passando isso aí pra vocês também. Então continuando aqui, mais uma notícia, uma notícia interessante pra vocês. São uma notícia que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Foi feita uma pesquisa pela CNI e pelo IBOP sobre o que as pessoas estão achando do governo Bolsonaro. E, gente, o governo Bolsonaro ainda não assumiu, né, que vai começar em janeiro, está no período de transição, mas eles fazem pesquisa o tempo inteiro. O que vocês acham do Bolsonaro? O que vocês acham que vai acontecer? Vocês estão gostando das decisões dos ministros? E 75% das pessoas disseram ok para o Bolsonaro. Disseram, ó, Bolsonaro, estou apoiando o seu governo e estamos gostando da sua decisão. 14% disseram que não apoiam o Bolsonaro, 11% disseram que não sabem opinar, que não têm conhecimento suficiente para opinar. Mas, gente, 75% é muita coisa. É um governo que ainda nem assumiu. E o que que acontece? O Bolsonaro ganhou com 56% dos votos, né? Quase 56%. Então, se ele subiu para 75% de aprovação, significa que o Bolsonaro avançou em cima do bloco daquelas pessoas que eram petistas. Então tem muita gente achando que devido a essas pesquisas que saem agora, houve uma fraude nas eleições e tentaram botar mais votos para o Haddad do que devia para, tipo, demonstrar que não foi uma derrota tão grande assim. Então, 75% do povo do Brasil apoia Bolsonaro e mesmo em meio a toda essa crise aí do COAF, mesmo em meio a toda essa perseguição, eles disseram que estamos com o Bolsonaro acreditando que ele vai fazer um bom governo. Pessoal, essas são as matérias que eu trago hoje para você. Assim que eu tiver novas informações ou qualquer conteúdo especial, eu estarei postando para você. Você que está na comunidade, continue aí na comunidade, interagindo, comentando. Eu estarei sempre passando enquete para vocês. Eu fiz uma enquete também perguntando da onde são a maioria das pessoas que estão no nosso canal. Como vocês sabem, nosso canal atingiu aproximadamente 60 mil inscritos. Palmas para vocês que estão aí no canal. Muito obrigado pelo seu apoio. Muito obrigado pela sua audiência. Espalhe aí para todos os seus amigos, Facebook, Twitter, WhatsApp, todas as notícias do canal. E eu perguntei, da onde vocês são? Daí eu pedi para dizer Estado, para dizer Cidade, e olha aqui a enquete como ficou. A região Sudeste é a região que tem mais pessoas no meu canal, seguido da região Nordeste, depois o Sul e depois o Centro-Oeste. Ou seja, Norte também tem, mas o Sudeste e o Nordeste são as regiões que mais tem pessoas seguindo o meu canal. Gente, eu agradeço todo o Brasil que está nos apoiando aí e fazendo devagarzinho esse canal crescer, crescer, crescer. É graças a vocês. Ok, pessoal? Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado à audiência de hoje e de sempre. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família.